Boa tarde, pessoal! Como que vocês estão? Todos bem? Vamos continuar com as nossas aulas de ciências. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula da apostila 4. Eu sou a professora Adriana e nós vamos estudar as cadeias alimentares da unidade 15. Nós vamos fazer da página 264 até a página 268. Preparados? Nossa rotina. Nós vamos estudar as cadeias alimentares, compreender as relações alimentares entre os seres vivos na natureza, conhecer sobre os hábitos e características do maior felino das Américas e resolver junto a atividade 1, que está na página 266 até 268. Vocês terão como tarefa os exercícios 1 e 2 na página 274 e 275. Dúvida? Correção? Vocês mandam para o professor. Mas, lembrando que nós estudamos nessa apostila 4. Vamos recordar as nossas últimas aulas. Lembram que nós estávamos estudando os hábitos alimentares? Dependendo do hábito alimentar de cada animal, ele entra numa classificação. Os animais que se alimentam somente de vegetais são os herbívoros. Lembram do nome? Os animais que se alimentam de outros seres vivos são chamados carnívoros. E os animais que se alimentam tanto de vegetais como de outros seres vivos, como nós, seres humanos, nós somos os onívoros. Certo? Lembra disso? E, ó, você está prestando atenção? Lembrou? Nós vimos também que os animais, os mamíferos, dependendo da dentição, nós conseguimos reconhecer o seu hábito alimentar. Vimos o formato dos dentes. E também vimos que os animais silvestres, aqueles que vivem nas matas, estão perdendo o seu habitat, estão perdendo o seu território por causa do desmatamento. E por causa da caça ilegal, eles estão também perdendo o seu alimento. Dessa forma, esses animais silvestres, os que vivem na natureza, que são mais perigosos, principalmente o carnívoro, que traz perigo para nós, estão se aproximando da gente. De nós e da nossa criação. Então, quem é? Quem é o culpado para isso? Os animais silvestres, vítimas dos seres humanos. Porque são os seres humanos que desmatam, e são os seres humanos que fazem a caça ilegal. Você acha que o homem tem contribuído para o desequilíbrio nas cadeias alimentares? Olha aí uma pergunta. O homem está acabando. Caça para vender, para ter de enfeite. Isso influencia? Muito, né pessoal? Agora vocês vão ficar com o vídeo sobre a onça pintada. Ela é o maior felino que tem nas Américas. Lembra da aula de geografia? Américas, é aquele continente, pedaço de terra. Um deles está o Brasil. Existem a onça. Vamos assistir, vamos ver um pouquinho sobre ela. Ela é um dos maiores felinos do mundo. Sinônimo de força, agilidade, potência e muita beleza. Vamos conhecer sua majestade, a onça pintada. É o maior felino das Américas. Está entre os grandes do mundo. Junto com os tigres, leões, leopardos e leopardo das neves. Todos esses grandes felinos são os que conseguem rugir. Outros, como os pulmas, os guepardos, por exemplo, conseguem apenas emitir um miado. As onças pintadas emitem uma série de roncos muito fortes, que são chamados de esturros. Que podem ser ouvidos por quilômetros. Além de onça pintada, ela recebe diversos outros nomes, dependendo da região onde vive. Jaguar, jaguaretê, canguçu, acanguçu, onça malhada e por aí vai. Jaguar é uma palavra de origem tupi-guarani e é pronunciada como iawara. E pode ser traduzida como aquele que caça, fera ou até cão. Já que o termo era utilizado pelos indígenas para se referir a qualquer fera, antes da chegada dos europeus. Com a colonização europeia e a chegada dos cães, a palavra passou a ser usada apenas como referência aos cachorros. E iawaretê passou a se referir apenas a onça pintada, originando o termo jaguaretê, que significa fera verdadeira. Iawaretê é um nome usado em países de língua espanhola, onde existem muitos descendentes dos guaranis, como a Argentina e o Paraguai. A canguçu ou canguçu tem origem do termo tupi-guarani a canguçu, que significa cabeça grande, através da junção de acaangã, cabeça, e uçu, grande. Fica em terceiro lugar entre os grandes felinos em tamanho, perdendo apenas para o tigre e o leão. Sua pelagem geralmente é amarelo-acastanhado, mas pode variar de marrom avermelhado para mais amarelado. Seu ventre é branco. Existe também a onça preta, que não é uma outra espécie de onça, é o mesmo animal, a mesma espécie. Porém, com uma característica genética bastante difícil de ser encontrada na natureza. Essas onças com essa característica genética produzem bastante o pigmento de pele natural chamado de melanina. O excesso da produção dessa melanina torna o animal parcialmente preto ou totalmente preto. Mas para vocês perceberem que é a mesma espécie de onça, basta ver uma onça preta no sol. Vocês conseguem ver no fundo da pelagem preta as manchas, as rosetas que existem em uma onça pintada normal, que existe na natureza. Mas é um fator genético bastante raro, muito difícil de ser visto e que deixa o animal maravilhoso. Muitas vezes pais com cor normal têm filhotes pretos. Às vezes podem nascer apenas um filhote com a cor preta e uma ninhada de três animais, por exemplo. Como eu disse, algumas onças melânicas, que é o nome usado para as onças pretas, a quantidade de melanina na pele é grande, deixando o animal bastante escuro. Outras vezes a quantidade de melanina é pequena, deixando o animal não tão escuro e com o fundo da pelagem aparente, principalmente com os raios de sol. As pintas que cobrem todo o corpo são chamadas de rosetas. E realmente os desenhos se parecem com pétalas de flores. Em uma área aberta, essa coloração chama bastante atenção. Mas no chão da floresta, é uma ótima camuflagem. Os raios de sol que passam pelas copas das árvores e chegam até o chão da floresta, formam desenhos semelhantes à pelagem da onça, com tons claros e escuros. Geralmente, as onças pintadas que vivem em florestas fechadas, são mais escuras e menores que as onças que vivem em áreas abertas, no Pantanal, por exemplo. Isso possivelmente por dois fatores diferentes. Um, ser mais escura na floresta ajuda a onça a se camuflar melhor no momento de caçar. E outro fator é que, geralmente, em áreas florestais, as presas são menores. Diferente de áreas mais abertas, onde tem presas maiores. E a onça precisa ser maior e mais forte para abater essas presas. Nas florestas, sendo menor, a onça é mais ágil, mais rápida para caçar esses animais menores. Seu tamanho e peso podem variar bastante. Ficam, normalmente, entre 56 a 96 quilos. Mas já foram registrados grandes machos, pesando até 158 quilos. As fêmeas são, em geral, de 10 a 20% menores que os machos. As menores pesam próximo de 36 quilos. O comprimento total das onças pintadas, da ponta do focinho até a base da cauda, varia de 1,12m ao 1,85m. A cauda é a mais curta entre todos os grandes felinos, medindo entre 45 a 75 centímetros de comprimento. As pernas também são curtas, mas grossas e poderosas. Sua altura na cernelha, que são os ombros, fica entre 63 a 76 centímetros. Como eu disse, seu tamanho e peso podem variar bastante, dependendo da região. As onças pintadas mexicanas, da reserva da biosfera Chamella-Costimala, na costa do Pacífico, pesam apenas 50 quilos. Próximo do tamanho de uma sussuarana fêmea. Já as onças da América do Sul, no Brasil, por exemplo, são muito maiores. Com pesos médios de 95 quilos nos machos e 56 a 78 quilos nas fêmeas. São animais muito adaptados a todo tipo de ambiente. Elas escalam árvores super bem, se arrastam no solo, nadam com grande habilidade e se camuflam com grande eficiência no momento de caçar. Tem a terceira maior força de mordida entre todos os felinos do mundo, depois do tigre e do leão. Dessa forma, ela consegue perfurar com seus fortes dentes, cascos de tartarugas e couros de jacarés. Muitas pessoas comentam que a onça-pintada tem a maior potência de mordida entre os felinos. E isso é verdade, se compararmos o tamanho proporcional dos animais. Ou seja, se os leões, tigres e onças fossem do mesmo tamanho, a mordida da onça-pintada seria a mais forte. Mas como são animais com pesos e tamanhos diferentes, a onça fica em terceiro lugar, atrás de tigres e leões. Vive em diversos países, desde o México até a América do Sul, principalmente na região amazônica. Também na Argentina, Belize, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana Francesa, Guatemala, Guiana, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Venezuela e Estados Unidos. Foi extinta em El Salvador e no Uruguai. Infelizmente, a população desses grandes felinos vem diminuindo muito. Principalmente onde entram em conflito com as pessoas, já que ela pode atacar animais domésticos. No Brasil, ela já praticamente desapareceu da maior parte das regiões nordeste, sudeste e sul. Ocorre em vários tipos de habitat, desde florestas como a Amazônia, a Mata Atlântica, e ambientes abertos como o Pantanal e o Cerrado. Sendo a única exceção aos pampas gaúchos, onde ela não aparece. Apesar desta ampla distribuição e pela grande adaptação em vários locais, a quantidade de onças vem diminuindo. E hoje, a estimativa é que existam menos de 10 mil animais no território brasileiro. Assim como a maioria dos felinos, a onça-pintada é considerada um animal solitário. Praticamente a única exceção para essa regra são os leões. Machos e fêmeas se reúnem apenas na época de acasalamento. Depois desse período, eles se separam e é a fêmea que cria os filhotes sozinha. Existem lutas entre machos, mas são raras. E o comportamento de evitar agressões foi observado na natureza. Os animais evitam se machucar, podendo ter ferimentos mais graves e até infecções. Quando isso ocorre, a briga é para demarcar os seus territórios. A área onde vive o macho adulto pode ter até duas ou três fêmeas dentro desse território. Mas ele não vai permitir a entrada de outros machos. Frequentemente a onça-pintada é descrita como um animal noturno. Mas é mais especificamente crepuscular. Ou seja, tem seu pico de atividade mais frequente no começo da manhã e no final do dia. Tanto machos como fêmeas caçam, e muito bem. Mas os machos viajam mais longe a cada dia do que as fêmeas. Por isso que eles têm territórios maiores. Gastam de 50 a 60% de sua atividade diária caçando. Uma curiosidade bem legal é que a onça-pintada geralmente vive no mesmo território do segundo maior felino das Américas. A sussuarana, chamada também de onça parda ou puma. Mas mesmo vivendo nos mesmos territórios, esses animais não brigam, não entram em conflito. Por quê? A sussuarana come presas menores, entre 2 kg a 22 kg. E a onça-pintada, presas maiores, geralmente acima de 22 kg. Então são presas diferentes para esses grandes predadores das Américas. Com isso, a sussuarana pode levar alguma vantagem. Existe uma quantidade maior de presas menores, e a destruição da natureza causada pelo homem faz com que as presas maiores desapareçam. Ficando apenas presas menores, que são os animais caçados pelas sussuaranas. Na natureza, a onça-pintada vive de 12 a 15 anos. Já em cativeiro, pode chegar até 23 anos. As fêmeas vivem em um território de aproximadamente 20 a 40 km². Já os machos em um território com o dobro do tamanho. Para demacar seu território, eles urinam, defecam e arranham troncos de árvores. São grandes caçadoras. Estudos mostram que esse predador abate até 87 espécies diferentes de animais na natureza. Mas as presas mais comuns são jacarés, com exceção de jacaré a sul adulto, veados, capivaras, antas, queixadas, cachorros do mato e às vezes até sucuris verdes e sucuris amarelas. Eventualmente, capturam pequenos animais, como sapos, cutias, tatus, ratos, pacas, aves, como os mutuns, inhambus, preguiças, macacos e até tartarugas. Assim como os outros grandes felinos, a onça-pintada crava os poderosos dentes na garganta de suas presas para asfixiá-la. Mas também usam outro método. Ela morde a cabeça do animal, esmagando o crânio e, muitas vezes, perfurando o cérebro com seus caninos. Ela usa essa técnica em jacarés e capivaras, por exemplo. É o único grande felino que faz isso. No caso dos jacarés, ela pode pular nas costas do animal e cortar as vértebras cervicais, imobilizando o bicho. Ela também pode atacar animais domésticos. Segundo relatos, quando caçam cavalos, a onça pode pular nas costas do animal, colocar uma pata no focinho e a outra na nuca e, depois, torcer o pescoço do bicho. Para matar animais menores, como um cão, por exemplo, ela usa uma única patada. Depois de abater a presa, a onça arrasta a carcaça para um local bastante escondido e isolado. Ela começa consumindo o pescoço e o peito da carcaça, depois o coração e os pulmões. A quantidade de carne ideal para manter um animal saudável é de 2 kg de carne por dia. Mas, quando abate uma presa, pode consumir até 25 kg de uma vez, passando vários dias sem comer. Dessa forma, ela garante bastante energia, pois não sabe quando vai conseguir caçar novamente. Ela consegue carregar e arrastar grandes animais, como antas, capivaras e até cavalos e bois. A onça-pintada não persegue, não corre atrás de sua presa, como os leões, por exemplo. Ela usa outra tática, a emboscada. A onça-pintada fica escondida na vegetação, vai perseguindo sua presa bem lentamente, estudando a área, percebendo o animal. Depois, ela se posiciona num ponto cego, onde o bicho não está vendo, não está percebendo a onça ali por perto e ataca de surpresa. E aí, gostaram do vídeo? O que mais chamou a sua atenção sobre a onça-pintada? Perceberam como ela é rápida, como ela nada bem? E o som que ela produz? Imagina a gente escutar aquele uivo? Interessante, não é? Mas, continuando com a nossa aula, vamos para a pochila, a unidade 15, página 264. Nós vamos falar das cadeias alimentares. Esse nome a gente já vem falando, tá? Um ser vivo tem que se alimentar. Ele precisa de energia para sobreviver. Então, os seres vivos se alimentam de outros seres vivos. E isso forma uma cadeia alimentar. Na página seguinte, a cadeia alimentares. Eu quero que vocês prestem atenção já na imagem que nós temos aqui. Analisando essa imagem, gente, tem apenas um ser vivo que não depende de outro ser vivo para ter o seu alimento. Ele produz. Lembram das nossas plantinhas? Os vegetais precisam do sol e da água para realizar a fotossíntese e assim produzir o seu alimento. Então, olha lá, o vegetal, a plantinha, ela é um produtor. Nós chamamos de produtor porque ela produz o seu próprio alimento. A partir daí, todos os outros seres vivos se alimentam, precisa de um ser vivo. O primeiro, tá? Na classificação, são os herbívoros. Os herbívoros se alimentam do produtor, do vegetal. Então, herbívoro que só se alimenta de vegetal. Depois do herbívoro, nós temos os carnívoros que vão sempre se alimentar de outro ser vivo. Continuando no próximo exemplo, na próxima imagem, olha lá. O início de tudo vem do vegetal, ele é um produtor. O animalzinho herbívoro que come as plantinhas, nós chamamos de consumidor primário, porque ele é o primeiro, ele é o que come as plantinhas. A partir daí, todos os carnívoros, a gente continua na sequência. Consumidor secundário, consumidor terciário, e a gente vai seguindo até terminar essa cadeia alimentar. Vamos para a atividade que a gente vai entender melhor. E aqui nós temos uma imagem que os meus colegas, professores, um abraço a todos, adoram. Não, tem uma prova que a gente não usa isso aqui, não é, moçada? Nessa imagem, a gente está vendo vários animais. E a pergunta já vem. Quais animais vivem nesse ambiente? Animais. Então, olha lá. Nós temos aqui um gafanhoto, nós temos o sapo, a cobra e a águia. Então, gafanhoto, sapo, cobra e águia. Letra B. Olhando essa imagem do que se alimenta cada animal. Então, na primeira coluna nós vamos colocar o nome e na segunda o alimento. Vamos começar, lembra? O herbívoro que se alimenta da plantinha, o primeiro dos consumidores? O primeiro é o gafanhoto. Ele está comendo, ele come a plantinha. Em seguida, quem come o gafanhoto? Não é o sapo? Então, o sapo é o animal que se alimenta do gafanhoto. Agora eu estou no sapo. Quem come o sapo? A cobra. Então, a cobra come o sapo. E aí, quem come a cobra? A águia. Então, a águia come a cobra. Letra C. Nessa cadeia, quem são os produtores? Lembra lá da primeira imagem? Quem produz o seu próprio alimento? Nessa imagem aqui, nós temos a planta. Os consumidores, quem são? Todos que se alimentam de outro ser vivo. Então, nós temos consumidores. O gafanhoto, o sapo, a cobra e a águia. Dúvida, Tarique. Está entendendo? Vamos fazer a... Elabore a cadeia alimentar formada pelos seres vivos retratados na ilustração. Agora vocês vão representar a cadeia alimentar com setinhas. Essas setas estão mostrando a transferência de energia. Certo? Então, vai transferir para um outro ser vivo. Como que a gente começa a fazer essa cadeia? Sempre nós vamos procurar o vegetal, o produtor, aquele que não depende de mais nenhum para produzir o alimento. Na nossa imagem, nós temos o produtor, a planta. Identificou o produtor, agora fica fácil. Quem come a planta? Gafanhoto. Quem come o gafanhoto? O sapo. Quem come o sapo? A cobra. Quem come a cobra? A águia. Olha como ficou facinho. Identificando o primeiro, os outros são uma sequência. Que animal está no topo dessa cadeia alimentar? Quer dizer, qual animal está no final da cadeia, que ele não serve de alimento para nenhum nessa cadeia alimentar? O último é a águia. Então, a águia está no topo desta cadeia alimentar. Exercício 2. As joaninhas, como a que você vê na imagem a seguir, são insetos que vivem em jardins, hortas, pomares e florestas. Entre as suas presas estão os pulgões, quer dizer, a joaninha se alimenta dos pulgões, que são insetos geralmente considerados pragas nas plantações. Nessa imagem a gente está vendo a joaninha, vocês têm aí na pochila, e vários, olha esses bichinhos verdes, são os pulgões. Eles se alimentam de vegetais, então por isso eles acabam com as plantações. Letra A. Por meio do esquema, por meio de esquema, as relações alimentares entre a couve, o pulgão e a joaninha. Então, nós vamos formar a cadeia alimentar. Quem é o vegetal entre esses seres? O vegetal é a couve, aquela que a mamãe faz em casa. Então, primeiro, o produtor, nosso vegetal, couve. Quem come a couve? Nesse caso, o pulgão. Quem come o pulgão? A joaninha. Continuando, você já sabe que a joaninha é presa de algumas espécies de pássaros, entre outros animais. Quer dizer, a joaninha vai ter alguns pássaros que comem a joaninha, que se alimentam. E que os pássaros são presas do gavião, quer dizer, o gavião come os pássaros. Então, refaça a cadeia alimentar que você construiu, acima acrescentando esses dois animais. Então, agora nós vamos aumentar essa nossa cadeia com os pássaros e o gavião. Vamos começar. Nosso vegetal mudou, continua sendo a couve. Quem come a couve? Pulgão. Quem come o pulgão? A joaninha. Agora, quem come a joaninha? Os pássaros. Quem come os pássaros? O gavião. Fizemos uma nova cadeia alimentar. Letra C. Tomando como base o que você observou nas atividades anteriores, responda. É correto dizer que a joaninha é uma aliada do agricultor? A joaninha, ela é uma amiga, ela ajuda o agricultor? Dúvida? Acho que não, né? Sim, a joaninha é um inseto aliado do agricultor, pois sendo predadora do pulgão, controla ou extingue a população dessa praga na plantação, reduzindo ou evitando os prejuízos. Então, ela é o meio natural de combater as pragas. E aqui nós temos um noticiário, num jornal, tá? É uma notícia verdadeira, onde fala, joaninhas produzidas em BH se tornam aliadas de agricultores. Antes de mais nada, vamos lembrar de geografia. O que é BH, vocês lembram? É a sigla de uma cidade, Belo Horizonte. E Belo Horizonte é uma cidade importante. Ela é a capital de Minas Gerais. Então, vamos reler. As joaninhas produzidas em Belo Horizonte se tornam aliadas de agricultores. Olha a importância. Quer dizer, aumentaram o número de joaninhas em laboratório para distribuírem lavouras. Meio natural de combater as pragas na agricultura, sem inseticida. A importância das joaninhas. Exercício 3. Vamos testar os seus conhecimentos sobre as cadeias alimentares? Mas, represente as cadeias alimentares a seguir. E não esqueça de colocar as setas. A seta indica transferência de energia. Vamos lá. Letra A. Boi, ser humano e capim. Pensa sempre qual é o vegetal, qual é o produtor. Nesse caso, capim. Quem come capim? O boi. Quem come o boi? O ser humano. Letra B. Besouro, lagarto, planta e gavião. Primeiro, o produtor. Quem é o produtor? A nossa planta. Quem come a planta desses animais? O besouro. Quem come o besouro? O lagarto. E quem come o lagarto? Gavião. Letra C. Libélula, planta, sapo, cigarra, gavião e cobra. Olha como já aumentou. De novo. O produtor. Cadê a plantinha? Está aqui. Quem come a planta? A cigarra. Quem come a cigarra? A libélula. Quem come a libélula? O sapo. Quem come o sapo? A cobra. Quem come a cobra? O gavião. Fizemos uma cadeia alimentar. Professor, o que é libélula? Nós estamos mostrando aqui para vocês. A libélula é esse inseto verde. E olha aqui. Ela está se alimentando de um herbívoro. Provavelmente um besourinho que está comendo a planta. Hora da tarefa. Apenas os exercícios 1 e 2. Em casa. Represente em seu caderno as cadeias alimentares. Do jeito que nós fizemos agora na pochila. Começando pelo produtor. Colocando as setinhas até chegar no último. Ana Júlia. Ana Laura. Estão entendendo? No caderno. Façam a letra A, B e C. E depois do exercício 2. Vocês vão completar esse esquema. Que vocês estão bem acostumados. Pensando nas palavras que estão no quadro. Certo? Com isso nós terminamos a nossa aula. Até a próxima. Boa atividade. Espero vocês. Boa atividade.